Música Olá, meu nome é Abraão, sou chefe do restaurante Sky. Hoje a gente vai fazer uma receita simples, fácil de fazer, que é uma polenta 4 queijos. Música Bom, para fazer essa polenta nós vamos precisar de uma pasta desses 4 queijos, que é o queijo Minas, queijo coalho, catupiry e uma ricota defumada. Para dar a cremosidade a gente vai agregar um pouco de creme de leite também nessa pasta. Música Fazendo isso é só processar tudo num processador e já temos a pasta pronta para essa polenta. Em seguida numa panela a gente vai colocar um caldo de legumes para ferver. Assim que abrir fervura vamos adicionar a farinha, que é a polenta. Deixar cozinhar por 3 a 4 minutos. Agregar essa pasta de queijo. Em seguida aqui, dissolver essa pasta de queijo, vamos agregar um pouco de manteiga para dar um pouco de cremosidade a mais nessa polenta. E vamos finalizar ela numa xícara, ou pode ser num recipiente da sua escolha. Música Um pouco da ricota defumada, ralada e pequenos cubinhos de queijo coalho grelhado sobre a polenta. Essa é a nossa polenta 4 queijos. Bom apetite! Música 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 Música